Guaraná Antártica, Heineken e Mizuno estão entre os assuntos mais vistos no site de MeiMensagem esta semana e você acompanha agora. Dança das Contas, as mudanças de 2014. Mesmo com um ano atípico, onde a Copa do Mundo e as eleições tomaram conta do país, a dança das contas no mercado publicitário não teve trégua. Mais de 150 anunciantes trocaram de agência no ano passado. Twitter revela o novo Guaraná Antártica. Com sabor de açaí e frutas da Amazônia, a versão black da bebida foi apresentada em primeira mão aos usuários da rede social. Além da estratégia que instigou os twitteiros, a agência DM9 e DDB também foi a responsável pelo comercial para a web, protagonizado pelo surfista Gabriel Medina. Heineken faz a festa na Casa do Comendador. A segunda edição do projeto Heineken Up on the Roof será no edifício Martinelli, em São Paulo. O espaço, conhecido como a Casa do Comendador, será aberto ao público pela primeira vez e terá entrada gratuita. Mizuno presenteia coletores atletas. A ação criada pela agência FNASCA, homenageou e presenteou garis de São Paulo com centenas de pares de tênis. Com o conceito de corredores invisíveis, a marca destacou que muitos destes profissionais chegam a correr mais de 21 km por noite. Os 10 melhores podcasts do Brasil Em artigo escrito por Mauro Segura, da IBM, o diretor de marketing se diz um consumidor assíduo do formato e compartilha uma lista com os 10 podcasts mais interessantes do mercado. Os tradicionais cortes de carne bovina...